Olha só, mano, nem só de coisas ruins vive o homem, tá bom? Mano, seguinte, hoje eu estou aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo de Blocks Fruit, então já deixa aquele likezão, se inscreve, ativa as notificações. E, mano, eu queria agradecer o Lug aqui, né, mano, porque ele pegou uma fruta... Eita, onde ele foi? Ele pegou uma fruta pra mim. Por que eu não posso entrar no portal? Acho que eu não posso usar o portal ainda, mano. Deve ter... Eu descobri que aquilo ali é um portal, né? Mas, mano, eu queria agradecer a ele. Eu queria agradecer a ele porque ele vai me dar uma burdinha e, mano, promessa é dívida. Bom, no último episódio eu tinha dito pra vocês, né, que eu ia despertar o último ataque da Magma. E, mano, olha aqui, ó. Olha isso, olha o socão, olha o socão que eu vou dar. Olha isso, cadê? Cadê o Emiliante? Ó, vou jogar lá, ó. Ó lá. Olha isso, mano. Olha o dano que arrancou da vida dele. E, mano, muito doido isso, família. Muito doido, muito doido mesmo, cara. É um Ultimate muito massa. É um Ultimate muito da hora, ó. Ih, pera, eu errei a tecla. Vou jogar lá. Cara, muda até a cor da tela, mano. Quando bate no chão se você tá perto do Ultimate, o bagulho é muito doido, mano. Mas a gente tem que virar a página. A gente tem que, pô... E sim, pra, tipo, fazer qualquer outra coisa. Derrotar um boss ou qualquer coisa, mano. É a Buda. Mas, mano, se eu tivesse a Magma pra poder tirar um PVPzinho, o negócio eu acho que ia ser insano, hein, velho. No! Ia ser bom demais. Mas a gente... Mano, eu tô querendo despertar a Buda, velho. Eu gosto pra caramba da Buda. É uma fruta que eu sempre gostei, sempre curti. Então já deixa eu voar aqui, ó. E é engraçado que o barulho do voo da Magma é o barulho da Ceabiche quando ela aparece. Então tem muita gente que confunde e acha que, tipo, tá chegando a Ceabiche. Mas não, é só o Jãozinho voando com a Magma, mano. Deixa eu ativar a capa aqui que a gente consegue se locomover bem mais rápido. Olha ali, mano, que da hora ver os efeitos da... Eu vou atacar ele daqui, ó. Olha isso, mano, como é que fica. Eu acho que aqui não dá dano. Bom, tô aqui. Ele falou pra gente poder trocar, né, mano? Vou... O pior é que eu já tô com uma no inventário, né, velho? Ah, eu consegui colocar. Pronto, coloquei. Cadê? Onde que nós troca? Deixa eu chegar aqui. Salve, parcinha. Ó! Será que... Ah, independente de qual fruta... Tá, vou aceitar. Eu vou ter que colocar outra fruta? Peraí, vou colocar essa. Valor... Peraí, o que ele tá falando? Putz. Ué, não tá dano? Não entendi qual que é o rolê. Nossa, eu ganhei uma spike. Ai, peguei uma spike. Mano, eu não posso colocar mais fruta? Ele tentou pegar uma fruta ali pra mim. Que fruta é essa? Doug. Caramba, o maluco meteu logo numa Doug, velho. Se ele me der pra trocar, ia God. Acho que já era. Mano, o cara colocou no inventário. Ai, mano, já... Ele não vai conseguir mais dropar. Nossa, ele não entendeu, mano. Vamos no bagulho de troca. Agora já era. Ai, ai. Bom, o Lug falou pra mim que dava pra eu colocar mais frutas na troca. Eu tinha tentado naquela hora, não deu não. Ó, diamante e love. Ai, meu parceiro, pronto. Dá duas frutas pra ele. Vamos lá. Ó, musiquinha envolvente. Cara, mas eu tinha tentado adicionar da outra por algum motivo. Não foi, mas beleza. Vamos lá. E foi. Troca feita? Peraí, mentirinha, mentirinha. A pegadinha do Gugu. Deixa eu ver se isso aqui é true mesmo. A Buda tá aqui, meu parceiro. A Buda tá aqui, mano. Mano, a Buda tá aqui. Nem bota fé, família. Pronto, comi. Menino cresceu, ó. Chuplim. Ah, rapaz. Agora só falta o mais difícil, né? Que é despertar o negócio. Mas a gente consegue sozinho, mano. Eu tenho 4.500 fragmentos. Eu acho que eu consigo pegar e meio que passar a Buda só... Tipo assim, pegar os fragmentos e depois conseguir. Não sei, mano. Eu vou ver. Qualquer coisa eu chamo a Laurinha. Qualquer coisa eu chamo alguém. Mas, mano, a Buda tá doida. A Buda tá da hora. E, cara, eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou juntar todos os fragmentos que faltam. Porque pra poder despertar a Buda, falta exatamente 10 mil fragmentos. Enfim. Eu vou ver o que eu faço. E vamos lá de despertar ali da Buda. Bom, vamos lá. Acabei de terminar mais um aqui. E a gente vai agora tentar pegar mais um ataque da Buda. E, mano... Ai, eu tô com spawn aqui, velho. Eita, lasqueira. E o que que a gente ganhou foi... Retribuição? O que que é isso? Não entendi. É tipo um teleporte? É a movimentação da Buda, né, mano? Mas eu não entendi qual que é da Tru, velho. Tá, é tipo um dash. Enfim, mano. Não sei se essa porcaria dá dano, velho. Mas agora vamos continuar nossa saga pra poder, né, despertar o resto. Ah, meus consagrados. A saga não termina agora não, mano. A ascensão, esse daqui vai ser 3 mil. E, velho, o próximo acho que já vai ser 5. Os dois últimos, se eu não me engano, da Buda... Os outros dois da Buda, se eu não me engano, eles custam 5 mil fragmentos cada. Ou eu posso estar... Ou é um 4 e o outro é 5. Eu acho que dá mais pra essa ordem que eu falei. É, 4 e depois o último é 5, mano. Mas, ó... Vamos testar. A gente pegou ele, a Vale e Paxi. Nossa, esse daqui é bruto, hein, mano? É bruto, hein? É brutinho, hein? Mas, ainda tá faltando mais duas habilidades. Que uma é no lugar do Salto Buda e a outra é Ultimate, que a gente já sabe muito bem como é que é. Meu amigo, eu nem acredito, velho. Tipo assim, as raids estão sendo, tipo, no limite, mano. Basicamente, tô passando eu sozinho. Até porque o Murilo, ele não leva o máximo. O João, acho que também não. E, cara, tá passando no limite. Tipo, só eu fico vivo, cara. Tá um negócio muito louco, mas, mano... Despertamos mais um ataque na nossa Buda, né, velho? Vamos já crescer aqui. Agora a gente ganhou Light Annual. Nossa, esse aqui é brabo, hein? Esse aqui é brabo. Então, acredito que aquele Boladovski que o Boss ali solta é, mano... Infelizmente, eu tô zerado, né, de... Deixa eu ver se eu juntar vários. Nossa, mano, o negócio é estrondoso, hein, mano? Buda é muito assustador, né, mano? Não tem nem o que falar. Bom, basicamente só vai ficar faltando o Ultimate, mano. Mas tá bem complicado mesmo. Eu acho que a gente não vai conseguir até porque, mano... Se eu for mostrar bem pra vocês aqui agora, é uma hora da manhã, mano. E, tipo assim, o pessoal daqui a pouco tá vazando, o pessoal daqui a pouco tá indo embora. Ainda tem um pouquinho pra desenrolar aí. Mas, mano, se eu conseguir... Eu mantenho vocês atualizados. Se eu não conseguir, mano, eu peço desculpas. Mas, rapaziada... É... Foi da hora, mano. Eu curto a Buda. Acho a Buda incrível pra caramba. Ainda mais que a gente consegue usar esse estilo... Mano, esse estilo de luta parece que foi feito pra usar com a Buda, né, mano? Porque, tipo assim... É muito bom. Eu até tô conseguindo, quase falta pouco, desbloquear a última habilidade, que é o Thunder Clap and Flash. Eu tenho que ver exatamente como que é essa habilidade, mas eu acredito que vai ajudar muito a gente como o Buda, né? Se ela for uma habilidade que estuna o personagem, que deixa ele algum tempo, assim, imóvel, vai ser muito bom. Porque vai dar um tempo pra gente recuperar a nossa vida. Eu tenho que trocar esse capacete aqui depois, mano. E colocar... É, nossa, mano. Eu quero usar mais uma vez. Aonde eu mirar com o mouse vai? É isso mesmo. Eu quero... Eu quero colocar a máscara dos gols, né? Pra poder recuperar a vida enquanto eu tô daquele jeitão. Mas, mano, tô feliz por ter conseguido despertar quase 100%. Falta pouco. É a última fruta. E, cara, só coisa boa, só coisa linda. Mas, família, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Tome junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Vô. É, rapaziada. Com todo o orgulho do coração. Agora eu posso finalmente dizer para os senhores que eu, Joãozinho, despertei a Buda Full. Você achou mesmo que eu iria desistir? Não. Eu vim aqui no outro dia para vocês. Juntei a grana. Nossa, ia até aparecer os piratas aqui, mano. Vou poder testar agora. Os caras estão todos se matando aqui, mas eu estou nem aí. Cadê os piratas? Os piratas vão aparecer aqui. Eu vou sentar o sarrafo já. Vou testar minha ultimate, mano. Bom, cadê os piratinhas? Aqui, ó. Está aparecendo já, mano. Vamos tomar do ultimate. Subiu. Nossa, mano. Olha isso aqui, velho. Muito forte, velho. Você está doido, mano. O negócio rebenta demais, família. Tá. O ultimate demora muito para poder voltar. Isso daí é verdade, mas meu... Ainda vai morrer já. Deixa eu já derrotar isso aqui. Vamos lá. De novo. Toma. Cara, é muito brabo esse ataque, meu parça. Muito bom, mano. Muito bom. Eu acho que esse é o último. Não, tem mais aqui, ó. Nossa, fica spawnando um monte, mano. Pior que é tipo um monte. Eu achei que era menos. Ganhei 100 de fragmento. E é isso. E, mano, é isso, velho. Buda concluída. Temos a Buda em posse. E, cara, nem acredito nisso, mas muito feliz por isso de fato ter acontecido. Mas é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar aquele likezão. Tamo junto com força. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Flores. E aí Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho